De um lado estão os motoristas de Uber, de outro estão os taxistas convencionais da manifestação pacífica no centro de Boa Vista. Nos veículos que prestam serviços de Uber foram pintados não a PLC 28 e sim a Uber. Já nos táxis ficou clara a opinião deles, sim ao projeto de lei. O representante defende que haja reglamentação, mas com algumas modificações no texto. A PLC transforma o serviço privado em serviço público. E como o serviço público depende de um estudo sobre a quantidade de pessoas, os próprios taxistas afirmam que eles já dão conta de fazer o serviço. Mas a gente sabe que existe uma parcela da população que nem tem condições de pagar táxis e é a maioria dos nossos passageiros. O projeto foi aprovado na Câmara Federal e seguiu para o Senado, que passa agora pelas comissões especiais. O projeto visa alterar os serviços prestados pela categoria com uma série de exigências para esse tipo de serviço utilizado pelo aplicativo, como mudar a cor da placa dos carros para vermelha. Tem umas coisas que realmente a gente precisa que seja aprovada, a lei precisa ser específica para a gente, porém o serviço precisa continuar como um serviço privado. Como forma de protestar, eles realizaram ainda carreata e buzinaço. Tentamos gravar com os taxistas, mas ninguém quis pronunciar no momento sobre o assunto. ... do aplicativo de mobilidade urbana para fazer essa manifestação...